Preparação para ir pegar a boca Tá louco Agora o surfista tá demais Daniel, você tá enxergando o que aí, Daniel? Cadê ele? O tio Esse aqui tá de tubarão Que isso, cara? Que isso, cara? Cara, pensa a bagunça que tá aqui Tá aceso esse farol aqui ou é a impressão? Tá? Olha lá o pequenininho pedindo O cara é fera, né? Esse cara é fera O cara tá igual lacrando O cara tatua, faz móvel, faz a porra toda Olha Lá é foda Olha a bundinha dele Molecada aí É uma propriedade sua da neguna Molecada indo lá pegar doce Mas vamos tomar ainda Mas sabe o que é? Não tá de noite Tem que ver, tem umas casas à noite, velho Que é assustadora Olha, é pra pegar a moderada, hein? O velho do skate E a fã? Vai lá, vai lá, Rafa Deixa eu ver o cara te olhando Olha o cara te olhando Olha o cara, tira o nosso papar show Rafael tá roubando a cena hoje Puta merda Olha o cara 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 Tem uma mistura de cabeludo Ô, Ralf Ralf Olha o hambúrguer Olha o hambúrguer Olha o hambúrguer Hambúrguão Hambúrguão Tem que andar de skate o hambúrguão Isso Não vai machucar, não É caro Falei que é caro as coisas aqui Tá bonita Olha lá O Daniel Ele veio aqui, o Daniel? Nicolas Nicolas Fazer o baby short Nossa, tem um Minion Aí chegou o surfista Você sabe o que eu acho mais engraçado? Que realmente eles gostam mesmo de fazer isso, né? De ficar sentado, dando doce, né? Dani, tá gostando do seu Halloween? Sim Pegou muito doce? Sim Muito? Sim Cadê a sacola? Muito doce Ah, tá De graça Olha aqui a linha Olha aqui a roupa Olha aqui a roupa Com criança no skate Caramba, tem fumaça aí O cara meteu um cavalo aqui Caríssimo Olha o Nico Invadiu, invadiu O filho brasileiro invadiu Tem pessoas mortas Sim, tá morrendo Tirar uma foto aqui Tá mesmo Tem pessoas mortas Vamos, Thiago É que eu vou falar É que eu vou falar Vou tirar a foto aqui Olha lá Fresh force Olha lá Fresh force Fresh force Não, que não É, eu vi, ó Cara, tá fazendo as paradas lá porque aí eu vou lá chamar não aceita nada não hein não aceita nada de estranho eu acho que ele vai pular para mostrar que é de verdade para que que ele vai fazer isso fazer doce ó e a molecada gosta né cara caraca logo it ó porque o americano ama o brasileiro tá aí ó lá é uma imigrante é ama lá que que ele vai fazer aqui na mamãe aqui ó final do halloween isso é uma família brasileira pode quem que é esse o que você achou dos doces bom tem sua máscara legal olha que bonito você gostou eu sei que é pior dá uma olhada do cara pois que eu te ouvir aqui ó a mãe tá caçando comida ó ó ó um já tá aqui sentado só esperando conta aqui para nós aqui no vídeo porque você não foi eu fui desportado de tio que sequestra as crianças e aí